Salve Maria a todos bem-vindos ao nosso canal Bispo de Springfield dos Estados Unidos Dom Thomas Paprock, guarde esse nome, Dom Thomas Paprock está causando o maior alvoroço por defender a Santa Igreja e defender as vidas, os pequenos, ele decretou que qualquer político, qualquer pessoa que seja a favor do aborto não receberá comunhão, hipótese alguma é uma coisa mais que óbvia, que abortistas não podem comungar, em tempos de silêncio esse bispo foi e fez um decreto, alertou e veio muitas pessoas chorarem, a falar que ele é extremista mas ele está só defendendo a vida, está defendendo também a Santa Igreja, tempos nebulosos que temos, que defender a verdade te faz um diferente, te faz um extremista Dom Paprock até explicou, porque ele mentiu esse decreto para fomentar a conversão, palavras dele devido a sua ação gravemente moral de privar os nascituros da proteção legal contra o aborto, deve-se dizer que qualquer legislador católico que patrocinou, promoveu, defendeu ou voltou a favor destes projetos de lei atuou de uma maneira seriamente pecaminosa e infiel ao ensinamento cristão de dois mil anos contra o aborto e portanto estaria fora da plena comunhão da igreja católica fecha aspas estas pessoas estão completamente fora da igreja católica apoiar mortes é coisa de tudo menos cristão, menos católico infelizmente seu estado, as vidas estão correndo risco estão cada vez afrouxando mais as leis abortistas e é isso que querem fazer em todo o mundo estes globalistas que querem fazer e graças a Deus nós temos bons bispos pelo mundo todo que defendem a vida que fazem valer todo esse ensinamento que Deus nos deixou a defender a vida e o bispo deixou claro que essas pessoas só poderão receber a sagrada comunhão após se confessarem e mostrar uma vida pública contra o aborto contra essas ideias que antes defendiam como um pai e pastor Dom Paproc faz o que todo bispo deveria fazer publicamente sem medo algum de ser rejeitado, perseguido, caluniado pois é isso que sofrem os que dizem a verdade pois é isso que eles fazem contra quem vá contra o aborto os abortistas tem muito dinheiro, muita influência mundial e eles sempre vão querer difamar, sempre vão querer acusar de algo quem vá contra as ideias dele o bispo faz o certo, sem medo algum e nós também não devemos ter medo nós devemos sempre compartilhar essas notícias sempre buscar e informar os outros sempre alertar a quem apoia essas ideias sobre o erro no erro que estão e não deixar de forma alguma chegarem perto da Santa Comunhão não podem chegarem, simplesmente é isso estão em pecado mortal pecado grave, gravíssimo e fica aqui o chamado de conversão aqueles que ainda apoiam essa ideia aborto, além de ser crime, é pecado mortal continue nessas ideias e você irá ao inferno estude mais, mude suas ideias busque saber o quanto vale uma vida tanto os casos de mulheres que tiveram filhos desejados ou frutos de estupro, etc e hoje vivem felizes e seus filhos uma bênção em suas vidas saia desse meio se converta Deus abençoe a todos oremos por este corajoso bispo que ele persista no caminho da fé e na defesa da Santa Igreja e também na defesa desses pequenos na defesa da vida eu vim para que todos tenham vida e vida plena palavras de nosso Senhor salve Maria a todos Deus abençoe 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 a todos abençoe a todos abençoe a todos abençoe a todos